Parabéns pra você! Não é aniversário do Bebê Fugião não, é o Bebê Fugião agora em nova casa, novo endereço. Fica ligado que eu vou dizer já já, porque agora eu quero mostrar pra vocês roupinhas de R$ 9,90 a R$ 39,90. Dá uma olhada nesse mijãozinho por R$ 9,90, tá barato demais. E esse bórezinho aqui que lindo, por apenas R$ 9,90 a cada peça. E esse aqui ó, R$ 19,90 esse macacãozinho e esse lindo vestido rosa, R$ 19,90 também. Olha só esse conjuntinho aqui, é camisa e também bermudinha, hein, por R$ 29,90 esse aqui, tá certo? E esse vestido aqui, olha que oncinha mais linda vai ficar a sua menininha, por apenas R$ 29,90. Tem também esse conjunto lindo, maravilhoso pro seu filho, pro seu netinho, por apenas R$ 39,90. E esse lindo vestido, R$ 39,90. É Bebê Fugião com um novo endereço aqui na rua Bernardino de Campos, anota aí o número. Número novo agora é R$ 34,39. O telefone da Bernardino de Campos do Bebê Fugião é 3222-3771. Liga agora ou vem aqui, é semana de inauguração, Bebê Fugião, foge pra cá! E aí E aí E aí E aí